Bom dia senhoras e senhores aqui nesse canal, hoje é terça-feira dos 8 de janeiro de 2022 e eu gostaria aqui de continuar a história do parasita Uber, o Uber Shuttle que infelizmente a Toyota se juntou a esse aplicativo maldito a matéria saiu no portal Terra com data de 2020 e eu não tinha visto essa matéria e no vídeo que eu fiz na sexta-feira passada, onde eu comentei esse assunto depois que eu vi que a Toyota tem participação de 293 milhões na Uber então ela tinha comprado esses papéis aqui e eu não sabia infelizmente que a Toyota tinha se associado a esse aplicativo do mal talvez fosse aí a hora dos taxistas a fazerem um boicote contra a Toyota veja bem, eu trago aqui uma matéria da Isto É Dinheiro e gostaria de fazer um apelo aqui, quem puder se inscrever nesse canal por gentileza aqui está dizendo Uber, entenda porque a empresa líder em mobilidade está trocando o delivery pelo setor de fretamentos então está aí os ônibus aí, tudo parado lá na porta da empresa ônibus que fazem o Uber Shuttle para empresas estacionadas na fábrica da Toyota em Sorocaba lamentável, a gestão do transporte de funcionários por meio de grandes contratos é mais estratégica do que a de entregas pulverizadas de alimentos eles estavam perdendo dinheiro aí com essas entregas michurucas né e aí agora resolveram alargar essa porcaria a partir do dia 7 de março Uber Eats né o parasita Uber vai ficar com a margem de lucro dos prestadores desse serviço Uber Shuttle assim vai ser desvantajoso para quem aderir a esse serviço aí, esse prestador de serviço com van e com ônibus então certamente a qualidade total né, que a Toyota sempre pregou deve cair certamente a qualidade desse serviço prestado porque o parasita Uber vai ficar com a margem de lucro na medida que vai se colocar entre as partes são dois principais fatores para a parada no delivery para restaurantes recapitulando aqui essa história também um deles é a liderança do concorrido setor que eu já falei aqui né entre a contra né, o iFood e a RAP empresas bem estruturadas e com investimentos constantes em melhorias dos processos a 99Food citada aqui nessa matéria também tem avançado em algumas capitais e em cidades do interior dos estados o outro motivo é o avanço da legislação que reconhece direitos trabalhistas aos entregadores de refeições por aplicativo então vocês vejam bem que essa Uber maldita ela não quer pagar o que é devido aos entregadores o que é legítimo então aí agora que a legislação está apertando né eles vão e dão no pé e largam os entregadores aí a ver navios em dezembro de 2020 o Tribunal Superior do Trabalho entendeu por maioria pela existência do vínculo empregatício no exercício da função de motorista na plataforma de viagens da Uber esse caso não se encerrou ainda porque o terceiro ministro pediu vistas e assim que terminar esse caso eu trago aqui em primeira mão e mais recentemente foi sancionada a lei que eu já citei aqui a lei 14.297 deste ano que prevê o pagamento de assistência financeira pelas empresas de entrega por aplicativo se o trabalhador sofrer acidentes no percurso ou testar positivo para a Covid-19 então assim que entrou a lei né aí eles não querem cumprir a lei e aí resolveram já anunciaram que vão abandonar o Uber Eats e os entregadores com isso a operação ficaria vulnerável e pesada para a Uber em caso de muitas ocorrências aqui no caso de acidentes né ou seja isso aqui também iria piorar as finanças ainda mais dessa milícia da Califórnia porque só faz perder dinheiro melhor do que operar a logística de milhares de entregas de pequenas entregas de pratos de comidas é garantir contratos maiores com menos esforço que é o caso aqui do Uber Charol assim a companhia americana aposta no Uber Charol para empresas que já começou sua operação no Brasil o primeiro contrato foi firmado com a Toyota ou seja afirmou o contrato com a Toyota porque a Toyota é sócia dessa quadrilha infelizmente que utiliza o serviço no transporte de colaboradores entre São Paulo e Sorocaba lamentável né lamentável porque outras montadoras e outras distribuidoras né revendedoras costumam copiar a Toyota em tudo que ela faz então ela está dando um mau exemplo aqui para o mercado que certamente tem a tendência de copiar o que ela tudo que ela faz então eu estou apostando aqui que as caronas deverão parar no futuro de tanto perder dinheiro principalmente se eles entrarem no negócio aí de Uber Frete né para poder escorraçar os caminhoneiros que é um negócio pesado né a grande volume de dinheiro nessas cargas aí que viajam Brasil afora então são muitos problemas é vínculo de emprego a prejuízo conta fake né é muita confusão muita briga muita desavença entre motoristas e passageiros eu estou prevendo aqui então a possibilidade dela um dia parar com essas caronas de tanto a tomar prejuízo por falar em contas fakes né a o Facebook que gosta muito de bloquear as pessoas né e botar restrição na conta tem aí um mundo de de contas produzindo contas fakes para aplicativos na maior cara de pau eu queria saber porque que o Facebook está associando se associando a esses meliantes e cedendo a sua plataforma para que esses criminosos façam conta fake para motoristas bloqueados se você gostou desse vídeo por gentileza deixe seu like e podendo também inscreva-se nesse canal e tenha um bom resto de terça-feira muito obrigado